Música Los Porongas no Combo Fala Mais Joga de hoje. E aí meninos, tudo bem? Tudo bem, Bianca. Estou aqui com o Anzol e com o Diogo, velhos conhecidos, terceira vez que Los Porongas está aqui no Combo. Vocês já estão craques em jogar videogame e falar, certo? Já. Quase isso, né? Fiquei meio preocupado quando me falaram que o jogo era para matar coelhinhos, né? Ah, mas esses coelhinhos são do mal, eles roubaram o nosso amigo verde. Aliás, eu queria dar um nome para esse amigo verde. Se ele tem um nome, não quero saber, porque a gente tem que inventar um nome para ele. Vou pensar isso depois e falar com a galera. Los Porongas comemorando 10 anos de carreira. É isso. Muitas comemorações. Vocês têm uma data específica, assim, que vocês comemoram o dia, o dia do início da banda? Eu acho que foi o primeiro show que a gente fez em Rio Branco, não? Na Semana do Meio Ambiente. Uh, então Los Porongas na Semana do Meio Ambiente. Junho de 2003. Junho. Isso. Na verdade, assim, esse show, obviamente, teve uma data, mas a gente acho que nunca se ligou nisso, na data desse show. Mas sim no mês. É, no mês. No mês do início da banda. Eu lembro bem que foi junho. Foi. Vocês comemoram de alguma forma? Fazem uma... Sei lá, eu ia falar um bolo, né? Mas... É porque eu gosto de fazer isso com o Lilo. Eu ponho bolo, bola, assim, para comemorar aniversário. Adoro. Isso é uma boa ideia, a gente pode começar a adotar no Los Porongas. Então tá, me chama para a festa, por favor. Eu estava conversando com o Elinho, da Vanguard, esses dias, e ele falou assim, pô, Anzol, a gente esqueceu, quando a gente fez 10 anos, quando a gente lembrou, já tinha passado. Já tinha tudo bem, comemora os 11 anos, né? A gente não quer correr esse risco de esquecer a data. Aham. Na verdade, eu acho que é muito disso, assim, o fato da... A banda começou, a gente passou 5 anos no Acre, gravou o primeiro disco e veio para São Paulo, né? E aí, aqui, a gente continuou fazendo a história da música, gravando o disco, né? Fazendo o clipe, e aí, de repente, isso, eu acho que não tem como você não olhar para trás, né? E ver que, caramba, vocês passaram 10 anos nisso, né? Nesse sonho de rock and roll, de ter uma banda. Então, 5 anos no Acre e 5 anos em São Paulo. E 5 anos em São Paulo. Tá. E nisso, se foram 10 anos... Na verdade, eu acho que até mais... Eu acho que hoje a gente tem mais tempo em São Paulo do que em Rio Branco, né? É verdade. Vai fazer 6 anos que a gente veio para cá em abril de 2007. Tá. E aí, foi aqui que a gente começou a... Na verdade, a gente começou a dar continuidade. Sim. As coisas que a gente já fazia no Acre, né? E vocês contabilizam os shows? Cada show que vocês fazem? Vocês sabem quantos shows vocês fizeram até agora? Cara, eu fiz isso só no primeiro ano que a gente veio para cá. No primeiro ano? Depois, é. Tá defasado. Depois eu perdi a conta, parei de contar. Eu tenho essa linha do tempo, mas assim, até, sei lá, faz uns 2 anos que eu não fiz mais ela. Na verdade, acaba, assim, o blog da gente, as coisas, os arquivos da internet acabam servindo como isso, assim. Mas a gente não tem contabilizado mesmo, assim, na cabeça. A galera faz isso no começo da banda, né? Que você tá empolgada, tipo, show número 1, número 2, 10. Aí, 25, 30, 50, 70, esquece. E aí, quando você começa a fazer muitos shows e vê que a sua vida vai ser essa por um bom tempo, você fala, eu vou parar de contar. É que nem contar estrela. E a banda mudou muito depois que se mudou para essa cidade cosmopolita, cinza e estressante, intensa, como São Paulo, né? Essa cidade louca. A banda mudou, assim, em termos musicais, poéticos, estéticos. Esteticamente falando? É. Eu acho que não. É mesmo? Quer dizer, eu acho que a mudança era natural na carreira do Luz Porondas. Quer a banda estivesse morando em São Paulo ou em Rio Branco, sabe? Eu acho que a gente sempre teve uma característica de sempre estar muito aberto para as coisas que estavam acontecendo, de conhecer coisas novas. E isso, de uma certa maneira, acaba que isso reflete no nosso trabalho. Então, eu acho que essa característica, ela não tem a ver com a cidade de São Paulo. Talvez se não estivéssemos morando esse tempo todo em Rio Branco, eu acho que seria a mesma coisa. Mas vocês voltam para Rio Branco de vez em quando, visitar a família? Quase sempre. Quase sempre. Continua ainda com a energia de lá. Seis meses, a gente sempre vai lá. E é sempre revigorante quando a gente vai lá. Mas isso que o Anzal estava dizendo de... É realmente, se a gente tivesse ido para qualquer outro lugar, a gente realmente podia ter uma... Eu acho que ia mudar mesmo o som, mas eu acho que mudou bastante, assim. Principalmente se você pega o primeiro disco, o segundo disco, sei lá, tipo, o som, as letras principalmente. As letras, eu tenho certeza, assim, que tiveram uma influência incrível de São Paulo. Tem a questão de que vocês também amadureceram, também viram outras coisas da vida, fizeram shows, tem o tempo de estrada, né? Nesse tempo, nesses 10 anos que vocês estiveram na estrada, vocês passaram muito perrengue, mas também passaram muitas coisas boas, né? Dá para fazer um balanço do que foi... A banda independente não passa em perrengue no Brasil, de jeito nenhum. Só até o 5 estrelas, som do melhor... Som do melhor, te contratam e pagam o cachê... Mas esse é um clássico, né? Esse é um clássico. O pior é quando você é obrigado a transformar o seu trabalho artístico em contrapartida social sem concordar com isso. Isso é que me deixa injuriado. Mas, assim, eu vou dizer que, é como diz o Lázaro, amigo da gente da Vanguard, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É, a gente, na verdade, assim, acho que o grande tesão disso de ter uma banda é a possibilidade de você encontrar outras pessoas instigadas nesse sonho, nessa vontade de viver de arte, de fazer arte. E isso, essa vinda para São Paulo trouxe para a gente de uma maneira magnífica, né? Quando muita gente dizia que a gente estava fazendo uma loucura, de que a gente estava dando vida a um devaneio, que era vir para São Paulo. Tipo, família, assim, falou isso, amiga, ex-namorada. Tipo, todo mundo. Tipo, todo mundo. Você tem de bom para São Paulo? É, eu acho que, assim, a família talvez foi quem mais apoiou a gente, né? Nessa ideia de vir para São Paulo. Ah, esse coelho mutante aqui. Para a gente, anzão. Mas, assim, o fato é que a gente veio, né, cara? Veio e... Ó, o amigo verde. Ó, o amigo verde. Tem que dar um nome para esse amigo verde. Dá um nome verde. Vai, pensa até o final desse bloco. Pô, vou pensar. É que não é fala, isso não é só falar e jogar, tem que falar e jogar e ainda dar um nome para o elenco do programa. Pois é, o nome para o elenco dos coelhos. Mas, esteticamente, a banda não mudou, né? Pelo que vocês falaram. Não, mas eu acho que mudou. É, mudou um pouquinho, assim. Mas a formação mudou, né? Pois é. Era isso que eu ia dizer, assim. Eu acho que talvez uma das coisas... Assim, a gente mudou, acho que a nossa... A forma de fazer música, não. Porque eu acho que o segundo disco também foi muito intuitivo também. Tem uma reflexão estética, mas tem muita intuição mesmo. Tá. Mas eu acho que com a formação da banda, com o João Eduardo tendo saído e entrando o Carlos, é... A gente até chegou a uma conclusão, assim, de que a banda ficou menos Beatles e mais Sonic U. Oh! Ficou menos 60 e mais 90. Duas ótimas referências, né? São duas escolas... São dois guitarristas com escolas bem distintas, né? O Carlos usa mais pedais de guitarra, assim, mais efeitos. É mais nóis, né? Acho que é mais pelas influências mesmo. Acho que o Carlos é mais anos 90, sabe? Mais nóis e mais barulho. O João Eduardo já é mais sessentista, já é mais... Sei lá, um... Old school. Old school, sim. Coisa mais clássica, né? É bem isso, né? E isso, tipo, como... Uma característica dos porongas é essa coisa, assim, de... Dos componentes, cada um ter a sua história musical e a sua bagagem. E quando a gente vai fazer música, a gente acaba colocando isso em prática. Não tem como dizer que não mudou, né? Sim. A gente ainda não passou pela... Quer dizer, as músicas desse último disco foram comportas pelo João Eduardo. Mas músicas que o Carlos está tocando, assim, eles já soam diferentes, né? Sim. Ele já toca de uma maneira diferente, já tem a pegada dele. E era tudo que a gente queria, né? É, exatamente. Eu costumo dizer que a última coisa que a gente queria, quando o João Eduardo saiu da banda, era arrumar um cover do João Eduardo. Ah! A gente queria ter um guitarrista, acima de tudo, com personalidade própria, que viesse a somar na musicalidade dos porongas, né? Bacana. Pô, foi isso que aconteceu. Eu tive uma ideia para o nome do nosso amigo, Verdito. Pronto. Bem básico. Verdito. Verdito não foi salvo dessa vez e a gente vai para um rápido intervalo. Fica por aí que o combo... Eu adoro Verdito. Fala mais joga, já volta. Se eu soubesse como eu gosto do Verdito. Verdito, ele ficou chorando, coitado. Não salvamos ele dessa vez. Não. Mortal Kombat, Los Porongas, de volta no combo Fala Mais Joga. Vocês com o álbum Segundo Depois do Silêncio. Fiquei em silêncio. Eu estou me aproveitando que você está mostrando o disco. Fizeram uma turnê pelo Norte recentemente, que foi incrível. Vocês passaram por vários estados, cidades, foi... Me conta aí, quero saber tudo. Sete cidades, né? Sete cidades. Seis capitais. Duas dessas cidades foram no Acre, Rio Branco e Brasileia. Começou em Belém, depois foi Belém, Macapá, Porto Velho, Boa Vista, Manaus, Rio Branco e Brasileia. Gente, quanto tempo de estrada? Cara, na verdade a gente fez essa turnê em três partes, em três etapas, né? Não foi direto, não? Não foi direto. Hoje em dia está meio em desuso, né? Essa coisa da turnê, do cara sair de casa e passar seis meses, sete meses viajando. Aqui no Brasil, né? Porque fora... Não, mas o que acontece hoje? O cara vai e volta, faz a turnê... Fim de semana, né? Passa seis meses em turnê, mas assim, o cara não sai de casa e volta seis meses depois, né? Ele sempre está voltando... Vai e volta. Vai e volta. Acho que vai ficar mais fácil, né? Foram quantos fins de semana, então? Se vocês foram e voltaram. Três finais de semana. Três finais de semana. É, basicamente. Três finais de semana. Então, um mês... E até um pouco, assim, por conta da dificuldade de você circular na região norte, né? Porque é engraçado que as pessoas do sudeste têm uma ideia, assim, das capitais do norte, assim, como se fosse Curitiba, Belo Horizonte, como se fosse fácil você se deslocar. Tipo, se você estiver em Rio Branco e você quiser ir para Belém, sabe? Você tem que sair de Rio Branco e ir para Brasília... Nossa! Em Brasília, pegar um avião e voltar para Belém, sabe? Então, é muito difícil, né? Caramba! Cansativo também, né? As capitais do norte, elas são muito isoladas, assim, uma da outra, né? A maioria delas. É difícil você... É. Você circular. E com equipamento, é tranquilo viajar ou as casas ofereciam já toda a estrutura? É, já tem uma estrutura legal, né? A maioria das casas, tipo Belém. Belém é uma cidade que já tem uma estrutura de... Já tem um circuito musical forte, Manaus também. Então, você chega nesses lugares e você encontra equipamento, né? De excelente qualidade, assim. E dá para eleger o show mais irado que vocês fizeram nessa turnê? Rio Branco. Rio Branco. Surpreendeu vocês? Eu acho que... Na verdade, assim, eu acho que foi condizente com as expectativas da gente. A gente esperava que fosse o maior show da turnê, até por ser o show da nossa casa. Mas, assim, na verdade, eu acho que essa turnê toda foi uma realização muito grande para a gente. Porque a gente, enquanto estava no Acre, a gente sempre sonhava com isso. Em viajar pelo Norte, como o Anzal estava falando. É difícil para caramba, né? Preço de passagem, dificuldade de locomoção. E aí, de repente, a gente conseguiu emplacar essa turnê. E aí, assim, cada cidade teve um gosto especial. A gente nunca tinha ido em Macapá, nunca tinha tocado em Brasileia, no Acre. Nunca tinha tocado em... Já tinha tocado em alguns lugares, algumas vezes, como Boa Vista. Mas, por exemplo, Belém é sempre muito quente. A gente foi o quinto show nosso em Belém, nessa... No sexto. Sexto show em Belém já. E aí, sabe, tem um público que canta as músicas. Chegar em lugares que a gente nunca tinha tocado, como Manaus. Você nunca tinha tocado em Manaus? Nunca tínhamos tocado em Manaus. A turnê encerrou lá e foi com um público muito legal, sabe, assim... Galera, já conhecia o som de vocês. Tinha gente cantando as músicas, do primeiro e do segundo disco. Ai, se acabou comigo, não vai acabar a fina. Foi eu que ganhei. Smoke. Diogo, smoke wins. Mas foi essa história, sim, cara. Essa turnê foi uma realização muito grande pra gente, assim. Pra nossa carreira, sabe? Pro significado mesmo. Vocês conseguiram um apoio, né? Um patrocínio. É, esse foi um projeto da Lei Rouanet, patrocinado pelo Banco da Amazônia. Olha só. E aí, o Banco da Amazônia dava essa estrutura pra gente poder circular. Que legal. E aí, acabou que, assim, a partir disso, a gente... Essa história, né, cara? Eu acho que quando você recebe dinheiro público pra trabalhar com cultura, você tem que fazer ele render o quanto mais, saca? Sim. E uma das coisas que a gente procurou fazer muito nessa turnê foi, em todo lugar, ter artistas locais tocando junto com a gente. Então, rolava um mini festival. É, que é um formato que a gente, pô, a gente já fez festival no Acre. E a gente sempre, assim, era muito legal quando você chega numa noite, sabe, ver três bandas tocando, assim. O público não fica cansado e, enfim, as pessoas conhecem o que tá acontecendo na cidade. Vocês que escolheram essas bandas pra tocar com vocês? A maioria foram artistas escolhidos por nós, que a gente gostava, já conhecia, enfim, queria que tocassem com a gente. Mas também os coletivos de cultura de cada cidade. Em cada cidade, um coletivo ou uma produtora ficou responsável por fazer o show. Ah, tá, eles indicaram pra vocês, assim, os artistas mais bacanas. Então, foi assim, em Macapá, o coletivo Palafita indicou alguns artistas. Mas, em Boa Vista, por exemplo, o coletivo Canoa Cultural, que foi o coletivo que fez a história com a gente, indicou a Jam Rock, que é uma banda que eu não conhecia, uma banda nova que surpreendeu a gente. E a gente pediu pra colocar no show o Eliakim Rufino, que é um mestre da gente que pouca gente conhece. É, eu não conheço. Ele é um cara fantástico, talvez um dos maiores poetas da Amazônia hoje. E grande músico também. Vai falando aí que eu tô te enfiando a fada. Eu tô vendo isso, né? Enfiando a espada aqui. Então, agora vai começar aqui, ó. Só na mãozada. Então, vocês puderam também conhecer o som de outras bandas, de novos artistas. E tocar com outras. E trazer pra cá, né? Essas novidades. A gente fez um documentário dessa turnê. A gente fez um documentário, dirigido por mim e pela Nina Senra, que também é a editora do clipe da gente. E o que surpreendeu vocês, assim, além de algumas bandas locais? Estrutura das casas, a cena alternativa underground, tá se movimentando. Cena independente, na verdade, né? Não underground, independente. Claro, o que me surpreendeu, assim, acima de tudo, acho que foi a diversidade, sabe, dos estilos, das bandas. E também perceber isso que você tá falando, assim, que tá começando a se criar uma estrutura legal, um mercado, mesmo com essa dificuldade pra circular no norte. Mas, assim, hoje já é possível, assim, a gente vê Belém puxando isso, assim, como um polo mesmo de produção, né? Manaus também é uma cidade que tem uma estrutura muito legal. E isso é uma coisa, assim, que a gente ficou super contente de ver isso acontecendo e criando força, né? E coisa que há cinco anos atrás era inimaginável, né? Tipo, um artista, uma banda de rock independente fazer um turnê por tocar em todas as capitais da região norte. É. E agora, então, com essa turnê e o documentário, muitas bandas vão querer também fazer parte, fazer esse circuito, né? Eu vou dizer que quando eu tava editando o documentário, eu... Você que editou, é? É, junto com a editora, na verdade, né? Vocês filmavam com uma câmera handcam, assim? É, com a câmera do Márcio Baixista. E aí, assim... Não! Don't finish me! Que a ideia era fazer... Tá, chega. Vamos pro rápido intervalo. A gente já volta pro Los Porongas. Mário Kart, pra relaxar aqui no Combo Fala, mas joga com Los Porongas, porque no Mortal Kombat eu fiquei muito nervosa, queria terminar a luta e cortei o Diogo no meio do papo dele sobre toda a turnê que eles fizeram no norte, né? Até você tava falando que os jovens começam a ter uma visão, a galera lá do norte, de que fazer show e ter uma banda é bem legal. É, é porque, assim, às vezes, o cara, por estar em Macapá, ou por estar em Porto Velho, pensa, pô, eu preciso ir pra São Paulo pra ter uma banda e tal. E aí eu acho que quando ele, sabe, vê um documentário esse que a gente fez, que tem um monte de gente tocando, assim, ou seja, tem gente fazendo coisa muito interessante em todas as cidades que a gente foi. E aí, assim, eu acho que isso acaba sendo inspirando, sabe, assim, fazendo ver que é possível. Eu acho que essa é uma das funções do artista, pra além da nossa pavonice, né, tipo, assim, tem que servir de alguma coisa ter uma banda de rock hoje em dia. Eu acho que isso é uma das coisas que faz muito sentido, assim, pra mim hoje cantar numa banda de rock, que é isso, assim, é de alguma forma com o meu trabalho fazer com que outras pessoas que gostem de música, sabe, que arrisquem, sabe, que acreditem, que se joguem mesmo. Na verdade, esse ano é o ano em que a turnê da gente vai ser a turnê de comemoração. Dos 10 anos. Dos 10 anos, exatamente. E pra comemorar esses 10 anos, vocês lançaram um novo videoclipe que estamos lançando agora, com exclusividade. Vamos passar um trechinho de A2. Passa. E só vai saber Pra que serve o tempo Quem se preocupar Quando houver saudade Às vezes Dói como dói querer Não sentir vontade Hoje a gente vai viver Nossa eternidade Aonde foi gravado esse clipe? No Cambuci, no bairro onde a gente mora. E os casais conhecidos de vocês? A grande maioria, sim. Alguns são atores da Escola de Artes Dramáticas da USP. Outros são amigos mesmo, que a gente conheceu aqui em São Paulo. E esse clipe tem uma história muito legal. O Anzol é que conta melhor, porque a ideia meio que foi dele. Ah, é? Você que foi o criador do clipe? Não, não. Na verdade, acho que eu dei o start, assim, mas talvez se... Mas pro conceito, sim, né? Talvez se a minha ideia fosse a única, ia ficar bem diferente. Mas foi um momento estranho lá em Rio Branco, assim... Teve a Parada Gay, que é um evento bem tradicional lá em Rio Branco. E aconteceu uns incidentes. O fato é que estava um clima bem pesado em Rio Branco em relação aos homossexuais. É mesmo? E Rio Branco sempre foi uma cidade que sempre conviveu muito bem, assim, com o homossexualismo, né? Historicamente, eu lembro, sempre... Eu nunca tinha sentido essa coisa tão pesada, assim, esse preconceito tão intenso, né? E aí eu encontrei com uma amiga nossa no supermercado em Rio Branco, que é homossexual. E ela veio me dizer que tinha gostado muito da música A2 e me pediu pra chamar a música de A2, pra chamar de A2. E eu achei super legal, assim, a ideia e tal. E aí foi quando pintou a ideia, assim, da gente pegar casais héteros, homossexuais, casais de crianças, de velhinhos e tal, e juntar pra cantar a música, né? E aí eu falei, dei essa ideia pra Vivi Rodrigues, né, que foi a diretora do clipe. E aí ela achou massa a ideia, mas aí já pensou numa outra coisa, que era, assim, eu tinha pensado nos casais parados, né? Ela já pensou em colocar os casais em movimento, numa poltrona e tal. E aí depois o Felipe, que foi o diretor de fotografia, como é o sobrenome do Felipe? Felipe Bentveng, né? E ele teve uma outra ideia, que foi de pegar, fazer em câmera lenta, o clipe, e pra acontecer o efeito da gente cantar em câmera lenta e ficar no ritmo da música, ele gravou a música mais rápido, e aí todos os casais cantavam a música mais rápida, que era pra quando ele colocasse em câmera lenta, dar o sync perfeito. Então, assim, a coisa da ideia, o que eu achei legal, né? De repente, roubou uma ideia, mas outras pessoas entraram e colocaram a ideia no meio e acabou resultando... Isso é mágico, não é? Isso é mágico, é, eu acho incrível, assim. Eu acho que é uma das coisas que é bacana de morar em São Paulo, assim, nisso de encontrar outras pessoas que acabam transformando o que tu faz, né? E é uma galera que já tinha trabalhado junto com a gente no primeiro videoclipe desse disco, que é o videoclipe de silêncio. Silêncio, que você tá numa casa... Exatamente. Correndo e é um ambiente meio surreal, né? É, surrealista, assim. E aí, assim, é legal porque esse segundo clipe foi feito praticamente pela mesma equipe, né? O Felipe foi diretor de fotografia, a Nina Senra foi editora, a Vivi Rodrigues foi diretora, mas é um clipe que... Aperta seu poder aí, Diogo. Você dá, isso, vai uma aceleração. Cara, tá difícil, viu? Esse volante aqui. Pode chamar esse Petrans aí. E aí, assim... Vou te montar, hein? A diferença grande é que eu acho que o clipe de silêncio é um clipe de ficção e esse, o clipe de A2, ele é um clipe muito mais documental, sabe? Sim. Los Porongas tá numa fase documental, assim, porque é isso. É a gente, entendeu? Isso eu sentia falta mesmo, assim, da gente, da nossa cara no videoclipe, sabe? Não tem maquiagem, não tem tipo, é o que é a gente mesmo. E tem uma mensagem direta mesmo, que é essa mensagem de consideramos justa toda a forma de amor. Tá certo. Tá o Paulo Loussantos, né? Bonito. Essa é a história. Meninos, contatos da banda pro pessoal seguir vocês e saber as datas de shows. Olha, losporongas.com.br, no Facebook também, Los Porongas. Twitter, arroba Los Porongas. Los Porongas no Google já era. E aí a gente vai ter, tem a agenda de show, tem os documentários que vão ser lançados e vão estar na internet disponíveis. Dez anos de Los Porongas em 2013. Parabéns. Obrigado, Bianca. Felicidades. E aí quando tiver novo álbum, novo clipe, volta pro combo, que a gente adora receber vocês. Demais. Valeu, Azul. Obrigada. Valeu, Bianca. Valeu, Diogo. Olha, Bianca. Foi relax agora, né? Dirigindo o Mário Carlos. Cara, em décimo segundo, desde que começou. Ih, eu fiquei em segundo agora. Ah, deixa eu correr atrás de prejuízo. Beijo, galera. Até amanhã no combo. Fala, mas joga. Tchau, tchau. Não consegue ficar em primeiro. Conversando, cara. Bati na banana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.